Ficou ferida após um carro capotar lá em Passos. Alô, povo de Passos, presta atenção. O acidente aconteceu na MG 050 em Passos. De acordo com a polícia, uma mulher de 32 anos dirigiu o carro no sentido Itaú de Minas para Passos. A motorista contou para a polícia que tudo aconteceu quando ela foi mexer no console central do veículo. Ela perdeu o controle da direção, o carro atravessou o canteiro central e capotou. A mulher foi socorrida e levada ao hospital com ferimentos leves. Ainda segundo a polícia, ela fez o teste do bafômetro e deu negativo.